GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. É cremosinho do forró, hein? É paixão demais. Eu quero mandar um abraço aqui pra banda Remelecho Bal demais, hein? Alô, William Lima! Aquilo abraço, meu garoto, hein? Vai, vai, vai! Cremosinho do forró. Segura aí! É cremosinho do forró, hein? No volume, hein? Vai, vai, vai! Vem! O meu amor foi embora Me deixou aqui sofrendo Só que eu estou querendo E ela volta Se dou falta dos seus carinhos Daquela coisinha dela Se dou falta dos seus castigos que ela me dava Pra fazer amor com ela Se ela voltar Eu paro de beber Se ela voltar Eu paro de beber Se ela voltar Eu não vou mais sair Só pra ficar com ela Se ela voltar Eu paro de beber Se ela voltar Se ela voltar Eu paro de tomar Se ela voltar Eu não vou mais sair Só pra ficar com ela É paixão demais! Eu quero mandar um abraço aqui para meu primo José Afonso, hein? Aquele abraço garoto Segura! Vai, vai, vai! O meu amor foi embora Me deixou aqui sofrendo Só que eu estou querendo E ela volta Se dou falta dos seus carinhos Daquela coisinha dela Se dou falta dos seus carinhos Que ela me dava Pra fazer amor com ela Se ela voltar Eu paro de beber Se ela voltar Eu paro de beber Se ela voltar Eu não vou mais sair Só pra ficar com ela Se ela voltar Se ela voltar Eu paro de beber Se ela voltar Eu paro de tomar Se ela voltar Eu não vou mais sair Só pra ficar com ela Cremozinho do forró Cremozinho do forró Cremozinho do forró 2021, hein? O volume 4 Vai, vai, vai! É mais ou menos assim Dois pra lá Dois pra cá No meio sem saída Agora chegou o fim Se eu te contar a minha vida Se eu tirar a roupa e dá pra mim Eu tô no beco sem saída Agora chegou o fim Se eu te contar a minha vida Você tira a roupa e dá pra mim Você tira a roupa e dá pra mim Você tira a roupa e dá pra mim Eu estou desempregado Meu aluguel atrasou Meu telefone tá cortado A minha conta A minha conta encerrou O meu carro está quebrado O meu time rebaixou Eu estou desesperado A mulher me abandonou Tô no beco sem saída Agora chegou o fim Agora chegou o fim Se eu te contar a minha vida Você tira a roupa e dá pra mim Você tira a roupa e dá pra mim Você tira a roupa e dá pra mim Vai, vai, vai! Alô, Valdisseu, hein? Tubar sete irmãos Na comunidade das lajes, hein? Vem, vai, vai! Tchau, tchau! Num beco sem saída Agora chegou o fim Se eu te contar a minha vida Você tira a roupa e dá pra mim Eu estou num beco sem saída Agora chegou o fim Se eu te contar a minha vida Você tira a roupa e dá pra mim Você tira a roupa e dá pra mim Você tira a roupa e dá pra mim Eu estou desempregado Meu aluguel atrasou Meu telefone tá cortado A minha conta encerrou O meu carro está quebrado O meu time rebaixou Eu estou desesperado A mulher me abandonou Tô no beco sem saída Agora chegou o fim Se eu te contar a minha vida Você tira a roupa e dá pra mim Você tira a roupa e dá pra mim Você tira a roupa e dá pra mim Cremozinho do forró Não é batom Mas tá na boca da galera Segura aí Cremozinho do forró No volume 4 Eu quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Roger, som de voz Quando essa mina chega a sentar na minha mesa Logo ela bebe uma garrafa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão Fica piratinha e vai descendo até o chão Quando essa mina chega a sentar na minha mesa Logo ela bebe uma garrafa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão Fica piratinha e vai descendo até o chão Requebra, rebola, remédio gostoso Essa mina é pressão Fica, fica, fica até o chão Requebra, rebola, remédio gostoso Ela é a sensação Empina do rabertão Requebra, rebola, remédio gostoso Essa mina é pressão Fica, fica, fica até o chão Requebra, rebola, remédio gostoso Ela é pura sensação Fica, fica até o chão Vai, vai, vai Segura aí Quando essa mina chega a sentar na minha mesa Logo ela bebe uma garrafa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão Fica piratinha e vai descendo até o chão Quando essa mina chega a sentar na minha mesa Logo ela bebe uma garrafa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão Fica piratinha e vai descendo até o chão Requebra, rebola, remédio gostoso Essa mina é pressão Fica, fica até o chão Requebra, rebola, remédio gostoso Ela é pura sensação Empina do rabertão Requebra, rebola, remédio gostoso Essa mina é pressão Fica, fica até o chão Requebra, rebola, remédio gostoso Ela é pura sensação Empina do rabertão Requebra, rebola, remédio gostoso Essa mina é pressão Fica, fica até o chão Requebra, rebola, remédio gostoso Ela é pura sensação Empina do rabertão Requebra, rebola, remédio gostoso CREMOZINHO DO FORRÓ Fiquei contente bem na hora do jantar Uma panelada de frango com vique Quase me acabo, não queria mais parar Eu bebo mais um grosso, para trabalhar Fiquei contente bem na hora do jantar Uma panelada de frango com vique Quase me acabo, não queria mais parar Eu nunca tinha comido um pique tão grandão Eu nunca tinha lambido um pique tão gostoso Eu nunca tinha chupado um pique tão cheiroso Eu pegava ele, lambia e passava a mão Eu nunca tinha pegado um pique tão grandão Eu nunca tinha comido um pique tão gostoso Eu nunca tinha chupado um pique tão cheiroso Eu lambia ele, chupava e passava a mão, hein? Vai, vai, vai! Tique, 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 tique! Quero mandar um abraço aqui pra minha amiga Rosana Hermoni De Brasil, de Minas, hein? Alô, Rosana! Vai, vai, vai! Segura aí! Eu bebo mais um grosso, para trabalhar Fiquei contente bem na hora do jantar Uma panelada de frango, Fiquei Mas se me acabo, não queria mais parar Eu bebo mais um grosso, para trabalhar E aí, quando eu te venha, não, me encanta Uma panelada de frango, Fiquei Mas se me acabo, não queria mais parar Eu nunca tinha comido um pique tão grandão Eu nunca tinha lambido um pique tão gostoso Eu nunca tinha chupado um pique tão cheiroso Eu pegava ele, lambia ele, passava a mão Eu nunca tinha pegado um pique tão grandão Eu nunca tinha comido um pique tão gostoso Eu nunca tinha chupado um pique tão cheiroso Eu lambia ele, chupava e passava a mão, hein? CREMOZINHO DO FORRÓ Marquinhos Divulgações Divulgando o CREMOZINHO, hein? Alançando os divulgações Quero abraço, meu garoto Vai, vai, vai Segurem Aí no forro, tava bagunçada nada E todo mundo dançando ali molinho Meu bem pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do meio dia E de repente eu ouvi um cochichado O meu falava no ouvido, dizia assim Tu tá querendo tá? Tu tá gostando tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doitinha, tá? Tu quer o véi, tu quer o véi Porque sabe o que é que tem Tu tá querendo tá? Tu tá gostando tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doitinha, tá? Tu quer o véi, tu quer o véi Porque sabe o que é que tem Vai, 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 tique de guido, dois pra lá, dois pra cá É mais ou menos assim Fui no parro, tava bagunçado a nada E todo mundo dançando com a limolinha Não é vergonha, uma novinha no canto Saiu rasgada no salto do meio de E de repente eu vi um cochichado O pai falava no ouvido e dizia assim Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu tá doitinha tá, tu tá doitinha tá Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu tá doitinha tá, tu tá doitinha tá Tu quer o véi, tu quer o véi Porque sabe que aqui tem, hein Vai, 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 quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Carlos Costa Cruz Top Show Diretamente de São Paulo, hein Vai, 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 segura aí É mais ou menos assim É cremosinho do forró, hein No volume 2 Vai, vai, vai Segura aí É mais ou menos assim Cremozinho do forró Não é batom Mas tá na boca da galera Eu quero pular Pular, pular, pular Pular comigo, mulher Mais do que a pular Pular, pular, pular Pular comigo Ei Eu quero pular Pular, pular, pular Pular comigo, mulher Mais do que a pular Pular, pular, pular Pular comigo Pular é gordo, negra e faz esse canais Vem aí no meu cangote E me fala bobagem Eu tiro a sua roupa E te vejo todinha Você fica assanhada E toda molhadinha Eu tiro a sua roupa E te vejo todinha Você fica assanhada E toda molhadinha, hein Tu quer pular, pular, pular Mulher é comigo, mulher Mas tu quer pular, pular, pular Pular é comigo Tu quer pular, pular, pular Pular é comigo, mulher Mas tu quer pular, pular, pular Mulher é comigo Quero mandar um abraço Com meu amigo Rodrigo Ramos, hein Na bolé do seu caminhão, hein Aquele abraço, garoto Simbora aí Vai, vai, vai Tu quer pular, pular, pular Mulher é comigo, mulher Tu quer pular, pular, pular Mulher é comigo Mas tu quer pular, pular, pular Mulher é comigo, mulher Tu quer pular, pular, pular Mulher é comigo Pular é comigo Pegue, faça, ganache Beijar no meu cangote E me falar bobagem Eu tiro a sua roupa E te vejo todinha Você fica assanhada E toda molhadinha Eu tiro a sua roupa E te vejo todinha Você fica assanhada E toda molhadinha Tu quer pular, pular, pular Mulher é comigo, mulher Mais tu quer pular, pular, pular Mulher é comigo Tu quer pular, pular, pular Mulher é comigo, mulher Mais tu quer pular, pular, pular Mulher é comigo Simbora Alô, viu o som do forró De Bonfinópolis de Minas, hein Pelo abraço, meu irmão Sigo Cremosinho do forró É cremosinho do forró Não é batom, mas tá na boca da galera, hein É no volume 2 Vai, vai, vai Segurei Telefone de contato, hein 999653536, hein Vai, vai, vai Tava demorando, mas agora já chegou O cremosinho já começou Tava demorando, mas agora já chegou O cremosinho já começou Dança, dança, dança sem parar É dois pra lá, é dois pra cá Dois pra dançar, dança pra valer É cremosinho até o dia amanhecer Dois pra dançar, dança sem parar Dois pra lá, é dois pra cá Dois pra dançar, dança pra valer É cremosinho até o dia amanhecer Dois pra assim, vai pra frente É um pra trás A mulherada tá rebolando demais É dois pra assim, vai pra frente É um pra trás A mulherada tá rebolando demais Vai, vai, vai Tique de guido Dois pra lá, dois pra cá É cremosinho do forró, hein E é mais ou menos assim Tique de guido Vai, vai, vai Estão demorando, mas agora já chegou O cremosinho já começou Estava demorando, mas agora já chegou O cremosinho já começou Dança, dança, dança sem parar É dois pra lá, é dois pra cá Dança, dança, dança pra valer É cremosinho até o dia amanhecer Dança, dança, dança sem parar É dois pra lá, é dois pra cá Dança, dança, dança pra valer Tem cremosinha até o dia amanhecer Passinho vai pra frente, eu vou atrás A mulherada tá rebolando demais E dois passinhos vai pra frente, eu vou atrás A mulherada tá rebolando demais Vai, 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 tiqui-tiquindo É mais ou menos assim CREMOZINHO DO FORROR É CREMOZINHO DO FORROR Eu quero mandar um abraço aqui pra banda top 10 E o vocalista Júnior Boy, hein? Quero abraço meu patrão Segura aí, vai, vai, vai E é mais ou menos assim, hein? Cê lembra daquela menina Que sentava na beira da esquina? Pois é Ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amargo no jeitinho dela Pois é O coração tremeu Mas eu não esperava Que você já me amava Sei que Nenhum motivo deu Mas eu acreditava Nos poder das palavras Sei que Seu amor amei Vem cá, menina bonita Que me abraça, me beija, me cita Eu sou tudo seu Eu sou tudo seu Eu sou tudo seu Deita no meu colo, menino E olha as estrelas lá em cima Pois é Coração tremeu Vem cá, menina bonita Que me abraça, me beija, me cita Eu sou tudo seu Deita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é Coração tremeu Segura aí Eu quero mandar um abraço aqui para minha amiga Cidinha, hein Alô Cidinha Aquela abraça, hein Que é mais ou menos assim E o telefone do sucesso é 9965 35, 35, 36, hein Cê lembra daquela menina Que que você tava na beira da esquina Pois é Ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarrou no jeitinho dela Pois é Coração tremeu Mas eu não esperava Que você já me amava Sim que Nenhum motivo deu Mas eu acreditava Nos poder das palavras Sim que É o amor a mente Vem cá, menina bonita Que me abraça, me beija, me cita Eu sou tudo seu Eita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é Coração tremeu Vem cá, menina bonita Que me abraça, me beija, me cita Eu sou tudo seu Deita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é Coração tremeu CREMOZINHO DO FORRÓ CREMOZINHO DO FORRÓ Ao compositor dessa música O meu amigo Amaury Júnior Eu gosto muito de um ovo frio Também adoro um ovo cozido Um dia desse eu comprei uns ovos e voltei pra cozinhar Quando começou a ferver Com o bichinha morrer O maior sofrimento Mais seu cozinho Com o pinto dentro Mais seu cozinho Com o pinto dentro Mais seu cozinho Com o pinto dentro Eu gosto muito de um ovo frio Também adoro um ovo cozido Um dia desse eu comprei uns ovos e voltei pra cozinhar Quando começou a ferver Agora que eu vi pinto piar Um dia desse eu comprei uns ovos e voltei pra cozinhar Quando começou a ferver Agora que eu vi pinto piar Mais seu cozinho Com o pinto dentro Mais seu cozinho Com o pinto dentro Mais seu cozinho Com o pinto dentro Com o bichinha morrer Pro maior sofrimento Mas seu cozinho, compito dentro Mas seu cozinho, compito dentro Mas seu cozinho, compito dentro O bichinho ia morrer Pro maior sofrimento CREMOZINHO DO FORRÓ É CREMOZINHO DO FORRÓ, é paixão demais Eu quero mandar um abraço aqui pra banda O Xonatos do Oeste, lá da Bahia Alô meu amigo, Marilson Matos, hein Vocalista da banda, os Xonatos do Oeste, hein Segura aí, vai, vai, vai Hoje eu vou no tempo Hoje eu vou encher a cara O pão quebrou em casa Dessa vez nós dois separamos Hoje eu vou no tempo Hoje vou encher a cara O pão quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separamos Ela já desconfia Ela já desconfia Eu estava me ganhando Repirava minhas coisas Me arrumando cheira Pegou o computador E entrou na internet E entrou na internet Pão quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separamos Pão quebrou lá em casa Pão quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separamos Ave Maria, hein É hoje quebrou lá em casa É hoje que eu vou dormir na casinha do cachorro, hein Segura aí Alô, meu parceiro, hein Alô, meu parceiro, hein Ela já desconfiava Eu estava me enganando Eu estava me enganando E virava as minhas coisas E a roupa tá cheirando Pegou o computador E entrou na internet Mas colhou meu notebook Meu WhatsApp, meu Facebook E descobriu as periguetes Hoje eu faço o tempo Hoje vou encher a cara O pau quebrou lá em casa O pau quebrou lá em casa Mas hoje eu faço o tempo Hoje vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separamos Hoje eu vou parar no boteco do Lã, hein Ei, Lã Segura aí Vai, vai, vai É cremosinho do porró, hein No volume 2 Vai, vai, vai Você vai, vai, vai Você vai, vai, vai